O Jardim de Jardim de Jardim de Atene Boa noite, meu nome é Gabriel, o leiro é eu Vamos começar o nosso Jardim de Jardim de Atene Sim! Quem me compra um jardim com flores? Dole uma, dole duas, dole três Pedi pra que o senhor ali Quem me compra um jardim com flores? Por coletar de muitas flores Palpadeiras e passarinhos Ovos, verdes e meios dos meus lindos Quem me compra este paracol? Quem me compra um mar de sol? O agarco em bruna era A estátua da primavera Quem me compra este formigueiro? Este sato que és a direita E as cigarra e as condições Quem me compra um jardim com flores? Quem me compra um jardim com flores? Que me compra um jardim com flores? Por coletar de muitas cores Provadeiras e passarinhos Tocos verdes e azuis luzinhos Quem me compra este caracol? Quem me compra um rádio-stói? Um agarro entre o muro e a erra Para passar uma fera Quem me compra este cordilheiro? Este saco que é jardineiro Porque a cigarra é a sua canção Lindo dentro do chão Lindo dentro do chão Este é meu leão Aplausos Aplausos